Você também passou por uma situação muito difícil, né, na sua carreira e na sua vida pessoal mesmo. Eu não sabia nem que existia, né? Nem eu. Um derrame nas cordas vocais, que é o seu instrumento principal de trabalho, digamos assim, né, pra você que é cantora. Exatamente. Como é que foi essa história? Nossa, eu fiquei muito mal também, fiquei depressiva. Fiquei quase dois, três ou quatro anos quase fora da música, dois meses sem falar. Eu não sabia que eu tinha bruxismo. Uma coisa foi acarretando a outra. Eu tinha bruxismo, comecei a viver só da música, tava trabalhando muito, graças a Deus. Eu sempre trabalhei bem, assim, sabe? Não tenho do que reclamar. Tava trabalhando só da música. Estava vivendo só com a música. E aí, o que que a gente faz? A gente vai, come, depois do show e vai dormir, né? Aí vem o refluxo, o zofagite e gastrite. Essa é outra coisa da vida do artista, é meio ingrato, assim, né? Porque é muita ansiedade também. Dormir tarde, é difícil. É, ansiedade, entendeu? Que é naquele ali. E aí, esmagou meu maxilar do lado esquerdo, machuquei a corda vocal. É o doutor Cury, né? Falei, olha, é um... Como se fosse um derrame, Rubi, você teve nas coisas locais. Puro sangue nos vídeos, né? E falou assim, agora é pra... Vai ficar sem falar tanto tempo. Não chamaria nem falar. Eu não olhei... Nesse período, eu fiquei muito depressiva, não ouvia nem música. Pra você ter uma ideia. Meu violão pegou poeira, não enrelava no violão. E pra voltar a cantar foi um processo longo. Trabalho. Trabalhei com a Thaís na colar. E quero mandar um beijo pra Thaísa. Pra Thaís. Pro doutor Paulo Ricardo. Doutor Cury. Maria. Cláudia. Foi uma equipe. Você tem alguma restrição até hoje, assim? Tenho. Não, não tenho. Tive que abaixar todos os tons pra cantar. Tive que abaixar todos os tons pra cantar.